Olá, população! Começa agora o seu Giro Uruaçu. O DETRAN já está em Uruaçu. Em parceria entre a Prefeitura e o Governo de Goiás, nós vamos modernizar as sinalizações das nossas ruas e avenidas. A execução do serviço durará aproximadamente 30 dias. O DETRAN fará toda a sinalização e a Prefeitura acumpra a instalação de três semáforos. Com união e diálogo, vamos juntos construir uma cidade cada vez melhor. Prefeitura de Uruaçu, exemplo para Goiás. Legenda Adriana Zanotto